OITULU 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 A jezme z hola knýli a naš dosiť Dívke, podojte nám porovu a mohom nám je chlipa odavé a naš dosiť Tchau, tchau, tchau! Amém. 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 não é só que eu falo, não é só que eu falo que não se alegrar se lembre, se lembre, se lembre, se lembre, se lembre e a finalizar a minha vida, se lembre, se lembre, se lembre, se lembre e aí, acho que a minha vida que ela não fez tudo, é só que a minha vida não foi Mas não se sentar. Janko, você se vê como você se viu com o meu idiota. Mas não, não... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente vai para o Gênero e o Sia Hóveno, porque por você não vai ficar com a espalheta. Mas eu falo, você pode pensar sobre o que você vai fazer. 2,24. Marcos, ainda mais. O que? Não, Marcos. O que é? O que é? O que é o que é? Não. Não, não me ajudaram. To bila imenêzaimava. Olhe te, parada, já ia e de novo. Mariko, 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 cheká-s, cheká-s. Chô, ko? Juj, Mariko, ta loz, no, ne znaješ, tad jude, tá, né, balaj, zate. Ema, ne znaje o to, ale evo, pisai malo. A zhore, zhore, idúť mazure, vštani, vštani, jedinačko, daj, daj, srdečko, daj, koniam vode. Ja nemôžu vstáť, koniam vode dať, matkina kazála, že ho z nočí vstávala, konina pováď. Matko, za nebúj, na konia si daj, pújdu v čužim krajim, tam sú krásne obyčají malovaným viem. Povíčaníčko nikomu, sem ťa vo provávim do domu, len to povíčej, bojím svojho ňankovi. Na ty kolisočku zlotovi, len to povíčej, bojím svojmu ňankovi, na ty kolisočku zlotovi. Kolisočka bude z Javora, na Perinka bude z Matura, a v Perinci bude, že joj Ručička, bude z povíjala Janíčka. A v Perinci bude, že joj Ručička, te z povíjala Janíčka. A opažička bude, na na naš s��jlo, ale i koliško v coloniale jazyk. ovice bojím. Treva u Kaj высotovi, który pri valuable, NEGOMU pas soldieritše i tro rigorous, Oi, Lulú, oi, Lulú, Deus venceu em meu deus, Minha experiência boa, meu deus, 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 deus. Minha experiência boa, meu deus, 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 de